Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson. Bom, hoje eu vou continuar a saga da coroa de gelo e vamos para... vamos ver qual é o personagem que eu estaria jogando aqui. A gente vai destruir a rainha de sangue lana... é isso aí. Bom, eu vou com... eu vou jogar com o Paladino. É o seguinte, como ela deixa sempre a sua vida com 3 lá, ela bate em você e deixa sua vida com 3. Então é o seguinte, você vai pôr o bichinho fraco com escudo divino, tá? Porque aí vai ser mais difícil ela matar. Bom, coloquei aqui escudeira, tá? Duas escudeiras, coloquei duas fadas do fogo, coloquei essa carta aqui, ó. Por enquanto não tem cartinha branca, tá? Nada difícil, olha lá. Invoque perdidos da selva, protetora íntegra, branquinha, robozinho, mini robô, tá? Também continua sendo branco, olha lá. Protetor, vai dar escudo divino para outra pessoa, branco, olha lá. Cavalcante. Cavalgante. Cavalcante, essa foi boa. Cavalcante. Trava a língua essa aí. E com escudo divino também. Chefe, essa aqui é uma primeira azulzinha, né? Sempre que você invocar um lacaio com um de vida, conselho escudo divino com ele, beleza? Essa aqui também é bom. Aí com as cartinhas azuis, tá? Filhote raivoso, tá? Com o personagem já, você adapta ele. Lâmina. A união, são duas, tá? Gris de guerra, conselho mais um, as suas lacaio escudo divino. Isso aqui também é preparação. Você tem cheio de bichinho lá, tá? Esse aqui é bom também, ó. Futivo, que esse aí vai virar na outra temporada que tinha lá. Não sei se todo mundo vai ter isso aqui, mas tudo bem. Esse aqui, Vulto, Naksarama. Porque ela vai com um forte, né? Aí você, no final, detona ela. Depois duas, Esquelemante. Último suspiro, se for o seu turno do oponente, ó. Se for o turno do oponente, invoque um esqueleto 8 barra 8. Esse é forte. Aí você vai usar aqui, tá? Se ela não destruir, você taca a montarinha em cima dele. E aqui eu coloquei esse rei lit aqui pra brincar. Não é muito útil, não. Pode até colocar outra coisa aqui, tá? Quer ver? É que eu tenho dois, dois barra dois aqui. Mas deixa assim, vou deixar isso aqui, ó. Pode estar trocando isso aqui, né? O rei, o rei, o lit rei, você pode estar trocando. Vou colocar outra coisa aqui, ó. Vamos pôr outra coisa aqui, só porque não vai fazer muita diferença. Depois que um lacaio aliado perder escudo divino, recebe mais tudo de ataque. Pronto, vamos pôr isso aqui. Você viu que pode fazer umas mudanças, né? Vamos lá ver se a gente vai ganhar dela na primeira, né? Moda Aventura, coroa de gelo, opa, do turno de gelo, vamos lá. E vamos para matar a rainha de sangue, Lana Teo. Teo, Teo, é isso aí. Vamos com o nosso bichinho sangue no zóio. Vamos lá. Bom, não esqueça de dar o seu like, se inscrever, fazer um comentário aqui no meu canal do YouTube, deixar seu joinha, né? Seguir o canal, tem o sininho ali. Aproveita aí, já vai te fazer um... Ajudando o canal a crescer, né? Então, quem sabe a gente enxerga os milhões de pessoas. Opa, esse aqui veio o bom. Vite guerra, conceda... Conceda um lacaio. É, um, dois, três. É. Um, dois, três, tá bom. Pra começar. Vamos lá. Ela tem esses bichos 0 barra 10 aí, mas também... Eu aconselho você a ignorar eles, tá? Deixa pra lá e... Porque ela vai bufar, mas eles não vão ter dano. Por enquanto, tá vendo? Ela joga essa magia em você. Então, os dois são magias. Eu venho aqui, ó, bato no meu 1 barra 1. Custa 0, tá? Ele vai ficar custando 3 barra 3. Ó, isso foi bom colocar isso aqui, ó. Porque eu vou bufar isso aqui. Ó, vou bufar. Tá vendo? Bufei. Não vou perder ele. Vai, filha. Tá com lag. Vamos! Vamos! Aí... Escudo divino nele. Aí já me livro desse... 3 barra 2 e... Na cara dela. Basicamente é isso. Você se protege... Os seus... Bichinho, ó. E vai socando ela. Beleza. Hum... Conselho mais um a seus lacais com discurso divino. Eu tenho... Esse aqui. A luz fenece. Mas eu vou deixar esse aqui. Aqui não tem outra carta, né? Hum... Vou deixar essa cria destruir. Ela destrói os meus... As minhas cartas mais... Baixas. Sempre vai querer bater na sua carta pra destruir, tá? Uuuuuh... Maledita! Olha a sacanagem dela. É, vou ter que apelar pra esse aqui. Tive aqui uma jogada mais ou menos, né? Eu posso fazer isso aqui nele? Posso. Beleza. E aqui eu vou deixar essa carta aqui, tá? Esquece ela. Deixa ela ficar forte, 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 forte. E... E... Remova uma carta do topo do... Ai... Filainha. Vamos lá. Traz aqui. Traz aqui. Traz. 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 Concedão mais um. Aqui agora não vale a pena, né? Não se preocupe, meu senhor. Não sei o que eu fiz, se eu vou atacar. Ela vai ter alguma dano, será? É... Tem que perder 5 de dano aqui, né? Ah, eu vou... Vou após cabeça. Vou deixar o meu bichinho tentar bufar um pouco mais. Então, eu prefiro matar o... Beleza. E aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Não sei se eu já vou começar a usar esse aqui, viu? Preparar armas. Não sei se eu... Não vou atacar por enquanto. Vou esperar um pouco. Puxa, coloca um demônio aleatório nessa mão. Vai matar um meu mais uma carta. Ah, não. Não matou ainda. Enquanto isso, estou ficando forte. Só que eu queria tirar aquela carta ali, tá vendo? Agora eu não sei qual carta ele vai jogar na mão aqui, né? É... Vamos... Primeiro eu vou tirar essas cartas aqui. Vamos ver qual que seria. Vou bater aqui. É o que tem pra hoje e vamos lá, né? É só isso mesmo? É só isso, filha. Se você não atacar, vai morrer, né? Acho que está indo bem. Vamos ver se ela não tiver nenhum tout. 11, 7... É, ganhei. Acho que... Aparentemente. Calma. Ah! Acabou. É isso aí, pessoal. Foi... Essa foi... Até que foi tranquilinho, né? Sei que não foi muito... Muita dificuldade. Deixa eu ver. É só colocar algum bichinho lá com... Com... Com o Silvio Divino e o jogo está aí. Ganho. É... Espero que tenham gostado do vídeo. Está bem tranquilinho isso aqui. E aí amanhã já começa a gravar mais o outro na sequência aí. É uma pena que você não passa a perder esse momento do ranking. Mas... Perdeu, né? É isso aí, pessoal. Até mais aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.